Detalhes no quadro Opinião com Jaerto Negreiros. Boa tarde, Jaerto. Boa tarde, Mário. Boa tarde, amigos ouvintes do jornal Facturama. Essa vinda do presidenciável Sérgio Moro ao Piauí, inaugurando essas visitas ao Nordeste, faz com que a gente perceba essa questão de uma possibilidade, de um surgimento de uma terceira via. E ele quer ser essa terceira via. Segundo as pesquisas, que a gente até comentou no dia de ontem, ele está em terceiro, com sete pontos percentuais, juntamente com o Ciro Gomes, do PDT. E essas vindas dele no Nordeste, nos edutos, em que o PT ainda tem muitos, muitos votos, e que na última eleição ganhou praticamente todos os estados, faz justamente isso. Um contraponto para que ele consiga absorver esses votos de uma segunda opção, que seria do próprio PT e também do Bolsonaro. Tivemos também a participação do Bolsonaro ontem no Rio Grande do Norte, com a presença de muitas pessoas, em Caicó, em algumas cidades lá da região do Rio Grande do Norte, demonstrando, inclusive, que a governadora daquele estado, Fátima Bezerra, está numa situação delicada, porque a gente viu muitas pessoas presentes nas aglomerações feitas ontem pelo candidato Jair Messias Bolsonaro. A vinda do Sérgio Moro também promete repercutir, porque ele participará de diversos programas, como o Cristóvão frisou na sua participação no quadro Bastidores da Política, inclusive de programas, de podcasts, inclusive já sendo anunciado pelo Ieldson Basconcelos, que deve ir ao ar, me parece que no sábado, mas já será gravado hoje, hoje à tarde, com a participação dele, Sérgio Moro, e onde será questionado da sua real candidatura, que muita gente fala da possibilidade dele desistir para se candidatar a deputado federal ou ao Senado. Claro que ele não confirmará isso agora, ele quer continuar como essa possibilidade de uma terceira via viva, para que seja uma possibilidade desse enfrentamento. E é natural que ele esteja aí, nessas participações, batendo os dois primeiros colocados que estão aí na disputa, para um eventual crescimento, para forçar um segundo turno em nível federal. Como a participação aqui do vice-prefeito Rogério também frisou, não acreditar na possibilidade de uma terceira via a nível federal e a nível estadual, no momento realmente isso está difícil, mas no decorrer da campanha, essa possibilidade pode existir, inclusive em defecções de alguns candidatos que estão na disputa, se convertir em um terceiro nome, que possa via ser forte, bater de frente com as duas opções que estão aí à frente nas pesquisas eleitorais, que são do presidente Jair Messias Bolsonaro e do ex-presidente Lula. Então vamos aguardar os desdobramentos disso no decorrer dos dias, no decorrer do ano, porque só está começando essa disputa eleitoral. E essa foi a minha participação hoje no quadro Opinião, desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022.